Quando eu vejo, sabe, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso, somente o Estado pode resolver isso. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, segunda-feira, 7 horas da manhã, é um dia após o resultado das eleições, primeiro turno, onde o Brasil, mais uma vez, escolhe o Lula para ser presidente da República. 48% dos votos vai para o segundo turno contra o Bolsonaro para resolver dia 30 de outubro, mas com muita chance de ganhar, porque eu não acredito que os eleitores de Simone Tebbit e os eleitores do Ciro votariam no Bolsonaro no segundo turno, talvez só os eleitores lá do Dávila. Como eu falei várias vezes aqui, o Bolsonaro não ganha votos, ele só perde votos. Teve muita gente durante esses anos aí que lutou bastante, lutou muito, insistiu muito, entendeu? Fez de prejudicar o Bolsonaro, assassinar a reputação do Bolsonaro ali, é uma profissão de fé, e ficou quatro anos ali queimando o cara até que conseguisse tirar muitos votos do Bolsonaro. E se não fosse ali os candidatos genéricos do Metal Gear, provavelmente o Lula teria levado no primeiro turno. E depois da live ontem, cara, eu fui dormir atônito. A gente estava brincando, zoando e tal, e eu estava sentindo o clima meio pesado quando eu fui na rua votar. Falei, pô, achei que a galera ia vir com a camisa do Brasil, o que eu estou vendo é um monte de gorda, de cabelo pintado, de roxo, um monte de jovem dinâmico, está muito estranho essa porra. E não era o que a gente estava vendo antes do dia D, do dia das eleições, a gente estava vendo uma movimentação muito grande por parte das pessoas que iam votar no Bolsonaro, das pessoas que iam votar pelo Brasil, em relação às outras que vão votar pela América Latina. Unificada. Mas parece que chegou no dia, as pessoas decidiram, ah, hoje é o dia, deixa esses caras brincar, esses caras estavam brincando demais, a família feliz, a tia do zap, o aposentado ali que trabalhou a vida inteira, a galera que gosta, que bota o Brasil para frente, deixou essa galera brincar ali com as crianças, com os filhuzinhos, ah, vai lá para a rua feliz, com a família, o pai, a mãe, dois filhos e um cachorro, deixou essa galera brincar. Então, enquanto a gente, deixa eles brincar aí enquanto a gente fica aqui em casa, assistindo série Netflix, assistindo vídeo da Anitta, dando cabeçada no teclado vendo live, enfiando o santo na bunda, e usando droga, enquanto isso, deixa eles brincarem lá e quando chegar a hora certa, a gente sai na rua para poder arruinar o sonho deles, de um país melhor. Porque, cara, às vezes parece que as pessoas não têm a menor noção do que elas estão fazendo, do que elas estão escolhendo. Elas não conseguem simplesmente olhar para o lado do que está acontecendo nos outros países aqui da América do Sul, que devem estar muito felizes, porque provavelmente quem vai salvar eles vai ser o Brasil, vai ser o Lula. Então, de manhã, assim, já... Porra, galera, está estranho, hein? O pessoal que mora fora do Brasil aqui, que está no Discord, falando, cara, está estranho aqui fora também, todo mundo com bandeira do PT, vermelho, a bandeira do Lula. Quer dizer, o cara foge do Brasil no governo do PT, aí está lá fora, vota no PT. É difícil entender, né? É muito difícil entender. E... Muita coisa estranha aconteceu, né? Não vou falar essa ladainha de ah, foi manipulado e tal. Não vou falar isso, não, mas... Muita coisa estranha. Por exemplo, o Nicola Gadeira teve... Foi o deputado mais votado do país, se eu não me engano. E o Bolsonaro não vence em Minas. É... Uma divisão absurda entre o Brasil, mais uma vez, né? A galera do Nordeste aí em piso, elegendo o Lulinha. Teve muita gente zoando lá, falando besteira no chat, mas, cara, não adianta. É igual mulher de malandro. Não adianta. Muita gente com essa narrativa patética de ah, o Bolsonaro é genocida, o Bolsonaro não gosta das mulheres, o Bolsonaro não gosta dos negros. Olha, cara, é tão chato. Né? E os caras preferem... A gente viu aí... Muita gente decepcionando a gente, né? Os caras declarando voto no Lula em cima da hora. Uma coisa bizarra. Os caras preferiam votar um cara que não era nem pra estar participando. O cara não era nem pra estar participando. Né? Porque... Até então o cara tava preso. Né? Preso com prova, condenado, em três instâncias. Aí o STF foi. Primeiro mudou a lei de segunda instância. Aí depois, não obstante, os caras foram lá e consideraram o Moro suspeito. E botaram o Lula dentro da eleição pro Lula ganhar, óbvio. Né? O único cara... No Brasil inteiro, a única pessoa que poderia ganhar do Bolsonaro é o Lula. Por quê? Porque o Lula é o maior brasileiro de todos os tempos. Ele tem tudo que o brasileiro adora. Tudo que o brasileiro acha mais incrível. O Lula tem ali, com ele, vagabundo, cachaceiro, malandro, pilantra. Tudo isso ali, né? O brasileiro é uma cunaíma. Né? O retrato do brasileiro médio. E... Só ele poderia vencer, né? O Bolsonaro, ele foi colocado ali, né? Por uma manobra que envolveu a mídia, que envolveu o STF, que envolveu... Um monte de político, um monte de gente que se voltou contra o Bolsonaro. Porque não estão... Ou porque não estão nem aí, por conivência, ou por falta de responsabilidade. Não sei, né? Porque as pessoas não... Essas pessoas não vão sofrer nada. Não vai acontecer absolutamente nada com elas. Já tem dinheiro pra caralho. O máximo que pode acontecer é ter menos dinheiro. Mas... Não estão nem um pouco aí pro que pode acontecer com o Brasil. Pro que pode acontecer com o público deles. Anitta, Felipe Neto. É só você ver Alan Zorca, né? É só você ver quem tá feliz e quem tá triste. Que é a maneira mais fácil de você escolher. Teve muita gente no chat falando assim... Porra, Baltar, você tá triste porque... Vai diminuir o teu lucro da Petrobras. KKK, vai cair o teu lucro da Petrobras. E é uma mentalidade, cara. Olha... Tão bizarra. Tão bizarra. Você tá aqui. Você dá o caminho das pedras pro cara. Você explica. Você incentiva. E mesmo assim... As pessoas... Elas não querem ter. Elas querem que você não tenha. Se você não tiver, é melhor. Se você não tiver... Pra elas é muito melhor. Elas não querem ter nada. Elas querem que o mundo viva no caos ali. Ficam rindo, zoando, brincando. Tudo é uma grande brincadeira. Se comportando como se fosse uma criança... Uma criança. Se comportando como se fosse uma criança. Mas não são crianças mais. São adolescentes. Muitas vezes aí... 25, 30 anos. Se comportando... Dessa forma. E... Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Eu já senti esse sentimento várias vezes. Porque... Cara, quando a gente acha que o Brasil... Porra... Pelo menos mais 4 anos. Pelo menos mais 4 anos. Deixa a gente ficar livre disso. Pelo menos por mais 4 anos, cara. Porque depois o destino é certo. Eles vão voltar. Vão conseguir unificar lá... A América do Sul. É certo. Isso é certo. Não tem ninguém... Da direita... Que possa vencer o... Porque agora tem o Lula e o Bolsonaro. O Bolsonaro ainda tem... Tem... Alguma chance de vencer. Mas na próxima... É quem o Lula botar lá naquela porra... Que o Lula já vai estar muito velho. Não sei se vai continuar. Na próxima... Não tem chance. Não tem ninguém. O máximo que a direita consegue produzir... É um candidato genérico ali... Igual o Dávila. Igual um Amoebo. E... E aí... Cara, a gente fica... Cara, não dá. Entendeu? Não dá. Eu fico muito... Perplexo... Né? Com... Primeiro, como algumas pessoas têm coragem... E têm a falta de responsabilidade... De fazer algumas coisas, né? Como, por exemplo, o Nando Moura... Que ficou quatro anos ganhando dinheiro... Gritando petista na PGR... É... Babanovo lá do MBL... Né? É... Mesmo depois de todas as merdas... Que os caras do MBL fizeram... Continua... Né? Pediu voto pra um cara lá do MBL... Que... Não tem nem culpa, talvez... Né? Não sei. Não conheço. Né? Mas é um laranja ali do... Do Mamãe Falei. É... A gente vê o Kim... Lá, pra mim... É... É um cara que não era pra estar ali naquilo. Mas... É... Não tem como você eximir... Esses caras da responsabilidade, né? Será que tá melhor agora com... Será que vai ficar melhor com o Lula? Pro Nando Moura, talvez... Seja mais quatro, oito anos de conteúdo, né? Ficar gritando aí... Bandido, bandido... É... Imitando o Lula... Calanguin... Pra ele, talvez, seja... Seja tranquilo. Eu não acredito que... Ele vai ser perseguido... Porque o público da esquerda não tá nem aí pro Nando Moura. Se bem que eles são vingativos, né? Mas ninguém tá nem aí. Deixa ele ficar gritando ali. O que acontece foi que a direita deixou ele gritar... E ele fez isso aí. Tirou o quê? Um milhão? Dois milhões? Três milhões? De votos do Bolsonaro? Junto com o MBL? Mais do que isso? Galera que foi no Ciro... Galera que foi na Simone Tebet? Não sei. Mas o fato é o seguinte, cara... A vida desses caras não muda. Nada. Em absolutamente nada. Ele tá sentado ali na cadeira dele, dentro de uma mansão... Falando a besteira. Não tá preocupado com o futuro. Eu não quero ser grosseiro. Não tá preocupado com o futuro. Não tá nem aí. Se ele quiser... Se ele precisar ir embora... Ele... Mete a família dele toda dentro do avião. Todo mundo... Todo mundo... Vai embora pra qualquer lugar do planeta. Pra onde for melhor. Acredito que não. Porque o Brasil é muito bom pra quem tem muito dinheiro também. Então, não sei se ele faria isso. Agora, na situação de brasileiro médio... E eu me considero um brasileiro médio... Eu tenho dinheiro guardado. Tenho dinheiro aplicado. Mas se eu comprar uma casa, por exemplo... Já era. Acabou o meu dinheiro todo. Se eu comprar uma coisa legal... Acabou o meu dinheiro. Então, eu me considero... Um cara... Um pouquinho privilegiado. Por o que eu consegui construir. Agradeço muito a vocês. Sempre o apoio que vocês dão. Mas eu acredito que eu possa me fuder lindamente. Lindamente. E se eu que tenho uma situação bacana... Acredito que eu posso me fuder... Eu também acredito que... As pessoas... Vão se prejudicar. Acredito que vai ser mais difícil. Pro cara que quer empreender... Pro cara que quer ter um negócio na internet. Pro cara que trabalha importando coisa. Eu poderia estar aqui... Brincando com você. Eu poderia estar sempre alienando vocês. E angariando mais público. É muito fácil você... Angariar público... Alienado. Você vê aí os próprios eleitores... Os próprios seguidores do Nando Moura... Não conseguem formular uma frase... Que não seja repetindo... Os mesmos... Jargões que ele faz no canal. E... Poderia estar fazendo isso... Brincando. Zoando. Todo dia ali. Entra na live. Brinca. Poderia estar vendendo para vocês agora. Olha galera. O Alex Press vai acabar. Vai acabar. Ninguém sabe o que vai acontecer... No governo do Lula, cara. Ninguém sabe. Compra agora. Compra. 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 Poderia estar fazendo isso aqui com vocês. Mas eu estou preocupado. Né? Eu estou preocupado. Teve gente falando assim... Porra. Bauta você votou no Claudio Castro. Para mim o Claudio Castro é um... Merda. Cara. Eu fiz isso. Olha. Porra. Com... Com vergonha de mim. Porque eu falei desde o início... Que eu queria votar no Ganim. Que para mim também... Nem é lá essas coisas. Mas não era o Claudio Castro. E... De repente me vem. A esquerda ela atrapalha... Até... Ela faz de tudo para atrapalhar... Em todos os sentidos. Então tinha o Claudio Castro ali. Eu falei assim... Caralho. Se eu vier... Se eu vier... Como governador do Rio... Eu tenho chance de ganhar do Claudio Castro. Eu tenho chance. Aí a esquerda que parece que quer que o Claudio Castro ganhe... Enfia o que lá? O Trojan. Marcelo Freixo. Fica todo mundo desesperado. No Rio de Janeiro. Porque todo mundo conhece o filho da puta. Fica todo mundo desesperado. E vai todo mundo em peso no Claudio Castro. Quer dizer... Você mata completamente ali o Ganim. Completamente qualquer outro candidato. Por quê? Porque todo mundo tem medo... Do Marcelo Freixo. Então cara... É difícil você lutar contra essas coisas. É cansativo cara. Parece que toda vez que o Brasil está começando... A sair do buraco... Vem alguém e corta as pernas. Porra... O governo do Bolsonaro foram quatro anos. Caralho... Não deixaram o cara... Não deixaram o cara governar. Quando o cara entrou... Todo mundo ficou maluco. O MBL ficou maluco. Todo mundo queria um carguinho. Alguma coisa. Os caras ficaram doidos. Frotas. Já se erraçam. Todo mundo brigando. Todo mundo... Cara... Foi uma coisa bizarra. O Olavão. O Olavão caiu nessa. Todo mundo brigando cara. Todo mundo brigando. Uma desorganização total. O Bolsonaro falando merda no Twitter. Então foi uma coisa bizarra. E... Depois as coisas foram melhorando um pouquinho. Aí... Porra... Qualquer coisa que acontecia no mundo... Era culpa do Bolsonaro. Fogo na Amazônia. Um monte de coisa cara. Vocês sabem. Vocês sabem. Não deixaram o cara... Governar. E aí... Vem a pandemia. Aí começa... Genocida. 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 Frases do Lula. Ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Por conta do coronavírus. Conseguiram tirar o Trump dos Estados Unidos. E no início eu falei... Que isso ia ser o que ia ferrar. O Bolsonaro. Que as pessoas continuam com a narrativa de Bolsonaro genocida. Não. O Bolsonaro matou. Matou mesmo. 70... 700 mil pessoas. Culpa do Bolsonaro. Pode botar na conta aí... Que a culpa foi do Bolsonaro. Então... Quatro... Guerra... Na Ucrânia. Quatro anos. Com o mundo de cabeça para baixo. Ainda conseguiu... Ter um resultado... Ok. Né? Mas... O suficiente. O suficiente para as pessoas se revoltarem. Não. Volta... O Lula. São... Cara... Olha... Fernando Henrique. Oito anos. Lula. Oito anos. Dilma. Seis anos. Seis anos. Se o Brasil está na merda que está... É herança disso. Não é possível que as pessoas não... Não... Não consigam... Não consigam... É... Tirar... Uma conclusão tão simples. E aí... Bota uma culpa no cara que entrou agora... Que... Pra mim errou pra caralho também. Errou. Né? Mas... Nada... Nada justifica... As pessoas... E não adianta botar só a culpa no Nordeste não. Porque onde o Bolsonaro venceu... Venceu com 55. São Paulo... Pouca diferença. Rio... Pouca diferença. Minas perdeu. Não adianta botar a culpa no pessoal do Nordeste não. Porque as pessoas querem isso. As pessoas... As pessoas... Sei lá, cara... Parece que as pessoas não sabem realmente o que é melhor pra elas. Eu sei que é foda você falar isso, né? Mas é muito estranho que as pessoas... Estejam sempre... Do pior lado. Né? É uma coisa bizarra. Se você pega, por exemplo, hoje em dia... E fala assim... Pô, vamos fazer um show. Vamos ressuscitar. Vamos ressuscitar o Renato Russo. Vamos botar um show da Legião Urbana aqui. E um show aqui da Anitta do lado. Onde vai lotar? É o show da Anitta. E... Assim como em tantas outras coisas... As pessoas parecem estar sempre escolhendo... O lado errado. Né? Eu não consigo entender como as pessoas caem no papo... Desses caras. É uma coisa... É uma coisa bizarra, cara. É uma coisa bizarra. E... O Bolsonaro era a última chance. Né? A última chance. Eu... Sou um cara que... Muita gente pergunta nas lives... Pô, Volta, tu tem dinheiro, cara. Por que você não vai embora do Brasil? Cara, a coisa mais importante que eu tenho na minha vida... É a minha família. Nada... Me tira... Do lado da minha família. Minha família é só... Eu, meu pai, minha mãe, minha irmã... Meu cunhado... Minha filhada... Minha namorada... Meus primos... Meus tios... Nada me tira de perto... Dessas pessoas. Mas você fica... Porra... E tudo que eu construí... Vai pra onde? Né? Vai pra onde? E ao mesmo tempo... Você vê que as pessoas ficam... Felizes ali... De alguma forma... Ver você se fudendo, né? Porque eu sou um cara que meto a cara aqui na internet... E falo o que eu penso. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Né? Eu conversei com alguns caras do mercado... Aquele... É... Conversei com muita gente... Né? E... Os caras falam... Pô, é inacreditável. Inacreditável, cara. É inacreditável que as pessoas... Chegaram a esse ponto. Né? Chegaram a esse ponto. Agora eu te pergunto... Todo mundo tem medo, cara. Todo mundo tem medo. Você vê o Primo Rico... Ó, pessoal... Primos... Vou fazer aqui uma... Comparação aqui entre o governo... É... Lula e Bolsonaro, Primos... Pra você decidir aí, Primos... Quem é que você vai votar? Caralho... Olha, cara... Olha... Porra... É... É muita covardia, cara. É muita covardia. Como vocês sabem exatamente... Em quem esses caras votam? Né? Só que eles não podem... Declarar o voto publicamente... Porque eles perdem. Né? Eles perdem... Provavelmente perdem metade do público deles. Né? Então se você pode ficar em cima do muro ali... Sem o isentão... E ter público dos dois lados... E... Querer ajudar todo mundo... Né? Você fica bem ali... Se é o amigão da galera... Não, mas se você é um idiota igual a mim... Que vem aqui e expõe claramente as ideias... O nego te odeia... O nego me odeia... O sentimento que eu tenho é que... Caralho... Algumas pessoas gostam de mim... A galera que ajuda aí o canal... Não... Não sei... Pô... Esses caras eu posso contar... Esses caras gostam de mim... Mas a maioria... O sentimento que eu tenho é esse, cara... Esse é o sentimento que eu tenho... Que as pessoas... Pelos comentários que eu vejo... As pessoas torcem pro caralho... Tomara que o Baltar se foda... Se o Baltar se foder... Eu tô feliz... Então, cara... É... É incrível assim como... O Brasil não é um país sério... Né, cara... Incrível... 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 E... O cara que tava preso... 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 O cara tava preso... Né... Julgado... Condenado... Em três instâncias... Sai... Por uma manobra... Do STF... Todo mundo aplaudindo... Todo mundo ignorando... Tudo o que aconteceu... O maior esquema de corrupção... Não sei se foi da história da humanidade... Mas já falaram o que foi... Da história da humanidade... Eu mostrei pra vocês aqui... Os resultados... Da Petrobras... Aquilo ali... Não existe... Não existe prova... Maior... Do que aquela prova que eu mostrei pra vocês... Que existiu... Né... O dinheiro devolvido... E ainda assim... As pessoas preferem... Não... Prefiro... No Lula... Prefiro votar nele... Porque ele não... É como se fosse... Descondena a Ritthoffen... Pô... A Ritthoffen foi... Tá condenada... Matou os pais... Beleza... Se descondenar ela... Eu vou contratar ela... Pra cuidar dos meus pais... Quando estiverem velhos... Ah... Boa... Ah... O goleiro Bruno... Pô... O goleiro Bruno saiu... Eu vou contratar ele... Pra jogar aqui no... No meu time... É... É assustador... Cara... Ainda tem chance... Mas olha... Olha cara... O Brasil... Não tem... Não tem... A menor chance... De dar certo... Você vê que sempre quem tá no topo... Sempre aqueles que são... É... Aclamados pelo público... São sempre... Cara... Olha... Eu não gosto de ficar falando das pessoas... Não... Mas... Eu não consigo entender como as pessoas não enxergam... Tá ligado... Falsidade... Demagogia... Hipocrisia... Eu não sei como é que as pessoas não conseguem enxergar isso... Cara... Pra mim é uma coisa tão... Sim... Você bate o olho assim... Fala... Caralho... Olha esse filho da puta... Né... Mas... O Brasil merece tudo que tem... Cara... Incrível... Incrível... O Brasil... Merece... Tudo que tem... Tudo que tem... E agora... Se vencer agora... E provavelmente vai vencer... Provavelmente vai vencer... Não sai nunca mais... Aí é aquela porra... É igual o Nando Moura... Saída do Brasil e aeroporto... Vou comprar o curso dele... Porque... Será que explica lá como levar a família inteira? É muito triste, cara... Que as pessoas tenham escolhido por esse caminho... E é muito decepcionante... Cara... Muito decepcionante... Que um cara... Igual o Nando Moura... Não tenha dado o braço a torcer... E falado... Galera... Olha só... Eu sei que eu meti o pau no Bolsonaro... O ano inteiro... Eu meti o pau no Bolsonaro o ano inteiro... Por quê? Porque ele errou... Desde o início... A gente botou ele lá pra uma coisa... E ele fez outra... Né... Completamente diferente... Eu meti o pau nele... Lista de traições... Mas olha só... Do outro lado... É o Lulinha... Eu não vou nem declarar o meu voto... Façam... O que vocês acharem é melhor... Nem isso... Nem isso... Falou que se você fosse lá e votasse... No... No... No Bolsonaro... Você ia sair de lá com a mão suja de sangue... Eu espero que essas pessoas estejam muito bem... Cara... Eu espero que as pessoas... Que... Que se abstiveram... Que... É... Votaram... Talvez no Ciro... Mais preparado... É incrível como as pessoas odeiam o Ciro... Né... A esquerda odeia o Ciro... Odeia o Ciro... Odeia... Né... A cara conseguiu ter menos votos do que a Simone Tebbit... Não... Não dá pra levar a sério... Cara... O Brasil... Não dá pra levar a sério... O Brasil... Não dá... Não dá... Então eu espero que essas pessoas estejam bem... Cara... Só isso... Estejam bem... Sabe qual é o pior de tudo? No dia seguinte... As pessoas vão lá e... A vida delas continua... Cara... Porque não tem... Perspectiva... Não tem porra nenhuma... Não querem crescer... O que tiver... É... Vive hoje... Entendeu? Amanhã foda-se... Amanhã foda-se... O que importa é o churrasquinho... Com a cachaçinha... O jogo do Flamengo... Né... É essa porra que importa mesmo... A Copa do Mundo... Né... E... É... É... Decepção... Né... Cara... É normal... Se decepcionar... Quando você... Quando você... Quando você depende de alguma decisão democrática... Né... Você sabe que a maioria... Sempre... Vai estar... No pior lado... E as pessoas... Muitas pessoas... Muitas pessoas... Votam com boa intenção até... Né... Enxergar... Manipulação da mídia... De influenciador... Né... É... Youtuber... É... 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 Artista... Simplesmente não conseguem enxergar... Não conseguem enxergar... O assassinato de reputação... Que foi feito... Ao longo desses quatro anos... São sempre... Pautados ali na fake news... Nos argumentos mais simples de todos... Genocida... 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 Odeia negros... Odeia... Mulheres... É... E as pessoas... A... A... A esquerda trabalha isso muito bem... Né... Pega ali... Faz a cabeça dos adolescentes... O adolescente não viveu o governo do PT... O cara que está votando hoje... Não viveu... Não viveu a manifestação de 2013... Não lembra... Não lembra... Né... Então é muito fácil fazer a cabeça dessas pessoas... Né... Muito fácil fazer a cabeça dessas pessoas... E botar elas lá pra votar... Pra decidir uma eleição... E é... 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 É triste, cara... É triste... Ah... Vamos torcer aí que... Sei lá... Papai do céu ilumine a cabeça das pessoas... Né... Né... Que as pessoas... Ouçam... Que os adolescentes ouçam os pais... Pelo menos uma vez na vida... E... Sei lá... Tente reverter isso aí... Pessoal... É isso aí... Sem brincadeirinha... Né... Não quero... Não quero... Assustar ninguém... Eu tô... Eu tô realmente preocupado com o que vai acontecer... Preocupado comigo... Preocupado com tudo que eu construí... Preocupado com as pessoas que eu gosto... Né... Eu não tenho condição de tirar... Ninguém daqui... Infelizmente... E mesmo assim... É um... É um absurdo assim... Você ter que sair do lugar que você nasceu... Que você cresceu... Que você gosta... Que seus amigos estão ali... Que você conhece as pessoas... Por conta de uma... Sei lá... Por conta das coisas começarem a ficar muito difíceis... Eu não sei... Né... A gente que é mais velho viveu... Eu lembro quando eu era pequeno... A época da inflação... Né... Na época ali do Collor... Né... Do Itamar... Do Sarney... Né... Eu lembro... Toda hora a moeda mudava... As pessoas que estão agora, cara... Viveram... Pegaram tudo muito fácil... Tudo muito simples... Tecnologia... Tem tudo na mão... Bom, cara... Vamos... Torcer aí... Que... Papai do céu... Ilumine a cabeça das pessoas... É isso aí... Vou ficar por aqui... Um grande abraço a todos... Tenham todos uma ótima... Segunda-feira... Fui...